Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, que tem dado lucros aí bem consistentes então caso você queira conhecer, acesse aí e veja como funciona, inclusive eu estou postando os meus resultados todo dia lá no Telegram então o link do Telegram é o último na descrição, então dá uma olhada lá Bom pessoal, e a Ripple, emissora do XRP, que nesse exato momento tem uns probleminhas aí com o estado ela está sendo investigada e ao mesmo tempo cobrada pelo pessoal da SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários versão americana como se fosse CVM, só que americana ela aqui tem tido um êxito muito bom na argumentação, falando o seguinte você está dizendo que o que eu emito não são criptomoedas, são valores imobiliários então me passa a definição de criptomoedas daí a SEC falou assim que ela não tem uma definição daí a Ripple respondeu, olha, se você não tem definição, desculpa, eu não posso fazer nada por você e daí a SEC falou, não, então você vai ter que pagar a multa e tal e tal e tal daí a Ripple falou o seguinte, olha, não, então tá, vamos com calma eu solicito que o Poder Judiciário me passe todas as informações que você tem a respeito de criptomoedas porque a ideia dos caras é olhar lá, né, se de repente tiver uma página, alguma coisinha assim citando o XRP como criptomoeda, acabou o processo, acabou a lacração, já era bom, mas o que acontece é que a Ripple foi aí no Twitter e anunciou algumas mudanças da rede que está em fase de testes bom, e além de tudo estar indo bem para a Ripple, claro que as coisas podem virar a SEC pode conseguir ganhar essa coisa toda bom, e embora essa coisa toda ainda possa virar e a SEC, sei lá, dê algum jeito mirabolante de ganhar a ação contra a Ripple ainda assim, tudo indica que a Ripple vai se dar bem e algo interessante é que ela começou então, ela começou uma implementação bem relevante que é a inserção dos contratos inteligentes de XRP então tudo isso aí já está em teste e contratos inteligentes é o que faz, por exemplo, da Ethereum ser uma moeda tão boa assim quanto ela é é algo que faz total diferença, né claro que assim, se você olhar bem, XRP não é necessariamente uma criptomoeda mas efetivamente falando, ela está lá no meio das criptos, né ela não é mais ou menos o tempo, está lá no balaio e diga-se de passagem, ela está até um pouco atrasadinha em relação a isso, né porque assim, criptomoedas hoje elas têm que ter contratos inteligentes têm que ser DeFi, têm que ter relação com NFT, né então assim, está demorando um pouco para a XRP se mexer mas eu penso que essa atualização é bem importante aí para o futuro dessa moeda consequentemente também da empresa Ripple bom pessoal, e o que dizer aí a respeito do Primo Rico? esse cara que simplesmente ignorou o Bitcoin por tanto tempo para do nada mudar assim, né mas tá bom, pelo menos mudou, pelo menos caiu em si veio sensatez aos seus ouvidos e o cara decidiu olhar e levar a sério bom, e a nova agora é que ele falou aí para as pessoas não comprarem Dogecoin que isso é uma espécie de armadilha que Dogecoin é uma piada enfim, ele falou várias coisas relacionadas a isso isso foi numa entrevista que ele deu ao Flow Podcast lá do Monark e do Igor e diga-se de passagem, a Dogecoin ela tem suas funcionalidades ela tem aí o seu valor mas de fato, só o que está fazendo o Dogecoin ir para frente é o Elon Musk então assim, cara o Elon Musk não faz parte da moeda ele não é um algoritmo sem contar que o Dogecoin é uma moeda inflacionária enfim e diga-se de passagem até certo ponto eu concordo com o Primo Rico realmente não faz sentido você comprar e adquirir Dogecoin apenas pela questão dos fundamentos dela mas você colocando no mercado tudo o que ela já passou tudo o que está acontecendo e o fator Elon Musk que nada mais nada menos do que um dos criadores do Paypal da Tesla da SpaceX isso é uma prova de que uma moeda ela não precisa necessariamente valer o quanto ela deveria valer ela pode valer o quanto as pessoas acham que ela vale e porque o Elon Musk disse fala bem dela toda hora é por isso que ela está valorizando tanto teve a correção? teve a correção vai ter mais correção? vai vai subir de novo? vai mas no fim das contas o que está contando o que está mandando aí no fator Dogecoin é o Elon Musk e nada mais então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o vídeo tenha sido útil e até mais